Falamos mais da morte hoje, aos 85 anos, do pecuarista, selecionador e jurado de raças zebuínas, Adir do Carmo Leonel. A atividade dele foi fortemente marcada pela defesa da pureza do zebu, originário da Índia, selecionado para a produtividade de carne e leite em pastagens brasileiras. Junto com o filho Paulo Leonel, Adir exercia a pecuária extensiva de gado em ciclo completo de produção. Cria, recria e engorda. De acordo com a ABCZ, entidade a qual era filiado desde 1970, Adir Leonel foi um dos pioneiros na utilização das técnicas de inseminação artificial e transferência de embriões. No site da ABCZ, ele é citado, identificado como um pecuarista de olhar apurado, que o consagrou como jurado de gado zebu. Foi ele quem concedeu os primeiros campeonatos para animais que fizeram história na raça Nelore. Dentre eles, Chumaki, Gangayã do Brumado, Inca, Vazuveda e Ludi de Garça. Nós vamos exibir agora trechos do programa Fala Carlão, que foi ao ar no último domingo, aqui no canal do Boi. A gravação foi feita no dia 13 de setembro, agora na estância 2L, antes do leilão de Nelore do Adir. Na ocasião, a família lançou o livro Adir, a vida de um selecionador, um sonho antigo do autor. No evento, ele, de cadeira de rodas, se recuperava de problemas de saúde. E ele acompanhou a visita e as homenagens de amigos. Acompanhe trechos do programa. A gente vai mostrar algumas cenas, algumas prosas aqui, de um lançamento super importante. Eu estou falando do livro Adir, a vida de um selecionador. Pois é, a gente saiu o livro do meu querido amigo Adir, do Carmo Leonel. O Adir, quando... Você sabe que o Adir é uma pessoa que ele tem várias fases na vida. Primeiro, um grande julgador da BCZ. Eu crio Nelore como associado, já tem 28 anos. E muito antes disso, o Adir já dava... Era um criador, já dava suas assessorias e participava dos grandes eventos do Brasil. E ele, como alguns outros, não são tantos, eles ajudaram demais a seleção, os leilões e a criação do Nelore no Brasil. Eu tinha que interromper esse Domingão do Carlão, essa conversa aqui. Adir. Aqui, nós vamos inaugurar uma sala que só tem amigo do Adir. Amigo perpétuo. Todos estão aqui. Pode conferir de um em um. Para começar, teve que começar no social para chegar no profissional. Então, tem histórias aqui. Adir. É história de uma vida, 85 anos. Não é só 85 anos. São três histórias. Três histórias, Carlão, que você participou de quase todas. Pois é. Ou de todas. Com certeza. Com certeza. A história, talvez, que eu menos acompanhei foi a história do jurado, viu? O jurado era o jurado rápido. O Adir foi pessoa que, quando se faziam grandes campeões, se faziam com o olho de saber o que estava falando. Entendi. Não que hoje não façam assim. Mas, artifícios diferentes vieram. Era menos ração. Era menos coisa. Vieram a prumulinha de dor, surraça. E o Adir olhava como se fosse o doutor Zerbini olhando um coração. Como você é mais velho que nós todos, por você ser mais velho, quem plantou a semente foi você, que ensinou que nós tínhamos de ajudar as pessoas. Nós tínhamos de enxergar as pessoas. Nós tínhamos de saber que nós tínhamos capacidade de cuidar de nós. Então, você foi o embrião, você foi a semente. Contaminou todos nós. Todos nós somos contaminados por você. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que você tem que saber que você foi a semente boa que germinou e deu muitos frutos. É um dia importante para o Brasil. O Adir, antes de mais nada, foi um brasileiro. É um brasileiro extraordinário. É uma pessoa que eu conheci desde que... Ele é um pouco mais velho que eu. É uma pessoa que deu uma contribuição inicial. Esse mal está aqui, né? Você está cobrindo isso, você está vendo. Você vai levar para o Brasil inteiro isso. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. A senhora Adir é uma referência, né? Depois do seu Torres, virou o nosso grande mestre. Então, assim... E ele aposta muito no Golias, como a gente faz. Então, para a gente, é uma referência sempre estar com ele, estar seguindo os passos que ele faz, as mensurações que ele dá. Ele é um grande professor, né? É muito importante frisar que o Adir não é só uma referência como criador. Ele é referência como ser humano, como pessoa maravilhosa, como amigo, como conselheiro. Você tem uma ideia? O Adir fala comigo toda semana. Assim que ele chegou no hospital, passaram-se os dois, três dias, pediu para a Vera pegar a filha dele, pegar o telefone e ligou e falou comigo. Então, eu me sinto muito honrado e muito grato que grande parte do que eu sou hoje como profissional, eu devo sempre as observações do Adir, ao conhecimento que ele me passou. Quando foi proposto no grupo do Sindicato Os Leiluí, essa homenagem, unanimidade, todo mundo aprovou e fizemos homenagem aqui para o Adir, um mimo que nós entregamos aqui para ele, para essa pessoa que talvez não, é a pessoa mais generosa que eu conheci, que eu convivi, viu? Então, nada mais justo que nesse momento difícil que ele está passando aí, e que passe logo isso, ele ser homenageado por todos os leilueiros, que ele foi a bandeira do leilão, né? Tanto do leilão de gado, realmente, quanto do leilão beneficente. Então, Nossa Senhora, não conheço ninguém no mundo que tenha feito metade dos leilões que o Adir já fez para ajudar quem precisa. Esse tanto de gente, isso aí não é nada mais, nada menos do que o Adir fez na vida dele. Porque uma das prioridades na vida dele foi de atender bem os amigos e atender os outros. Às vezes passava uma pessoa estranha aqui, que comprava um gado para ir para longe, pedia para deixar aqui, ele nem não conhecia, deixava. Parar do Adir é muito bom, né? Muito fácil, né? Uma vida dedicada à pecuária, dedicada aos amigos, entendeu? Um homem que tem uma generosidade ímpar, se doou, se doou a vida inteira, nas instituições de caridade, ajudando os companheiros, nas orientações dos rebanhos. Adir é um contraponto hoje do Melori, principalmente no sentido morfológico, que é a atuação maior nossa de jurado, né? Porque ele preservou as características raciais, as características morfológicas, aprumo, comprimento, preenchimento muscular, enfim. Como ele mesmo diz, preconizando o padrão racial da raça anelóide. Então, ele bate o pé com propriedade e mostrando o gado, né? Não só com teoria, mas com, de fato, a linha que ele acredita. Entre aspas, é contra a ciência, né? Ou um cientificismo, que a gente fala, uma pseudociência. E ele bate o pé, mostra e prova, né? Está aí o gado, está aí o resultado, está aí os abates técnicos que ele fez, dentro da teoria dele, né? Sem achismo. O sepultamento foi realizado agora à tarde, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O sepultamento foi realizado agora à tarde, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Obrigado.